Vendas de jogos, consoles e acessórios em um ótimo preço? Então é na Fight Games, compre já o seu! Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje vou trazer para vocês dúvidas e mais dúvidas que vocês estão tendo sobre o maldito erro que muitos estão tendo aí na PSN, que não entra no perfil online nem a pau e que nos deixa puto de raiva, não é verdade? Inclusive eu tive várias vezes, mas estou conseguindo revertê-los por enquanto. E é o erro WS-37397-9. Alguns meses atrás fiz o vídeo explicando como resolver. Graças a vocês o vídeo teve bastante feedback e recorde de views aqui no canal. Muito obrigado mesmo, vocês são foda! Mas muitos pediram para eu fazer outra solução desse mesmo erro. Se esse aqui não te ajudar, clique no card superior para ver o primeiro vídeo que fiz. Beleza? Então bora para a segunda solução. Este, na minha opinião, é muito mais fácil e muito mais simples de fazer. A única coisa que você vai precisar ter é o aplicativo da Playstation, que está disponível para iOS e Android. E uma internet móvel, é claro. Assim que você tiver baixado o aplicativo, você vai desconectar do Wi-Fi e conectar na rede móvel do seu aparelho. E em seguida você vai digitar o usuário e senha da PSN e esperar entrar. E deixe logado. Lembrando galera, deixe logado no celular por enquanto. E depois, em seguida, você vai ligar o seu PS4 normalmente com a internet que estava dando conflito, na maioria das vezes, pelo Wi-Fi mesmo. Na maioria das vezes, muita gente tem pelo Wi-Fi. Ou direto mesmo, tanto faz do cabo. E pronto, sua PSN irá voltar normal pelo aparelho. No meu, pediu para logar no usuário e senha. Eu digitei o login e a senha para poder entrar. Antes de voltar 100%. Porque no meu, voltou 100%. Beleza, não está dando mais. Talvez pode voltar aí. Mas por enquanto está beleza. Talvez vocês vão pedir também. Agora galera, eu não sei por que fazendo esses procedimentos resolve esse problema. Pode ser conflito entre redes mesmo. Mas espero que funcione com vocês também. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou ou resolveu o seu problema, deixe aquele like insano. Divulga para os seus amigos aí que estão com esse mesmo problema, com essa mesma situação. E se inscreve no canal aí para fortalecer. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto e fui!